Fala meus amigos, eu sou o Flávio Itabaz do canal Axis Faz Aqui Não Paga, tudo bem com vocês? Terminei o primeiro vídeo, a gente está começando a segunda parte do vídeo Lembrando que eu vou botar todo o croquis aí, vou fazer um desenho para vocês, para que vocês vejam o passo a passo Lugazinho plano, então aqui vai ser muito legal porque agora é a hora que eu vou parafusar e vou aplicar o segundo prego Lembrando que foi colocado um prego em cada madeira, por que isso Flávio? Porque eu sabia que a madeira de repente naquele piso ali, ela ia dar mais desregulado Agora está certinho, ficou bem legal, então agora é a hora do Avera, tá? Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, é muito importante para a gente A gente está lá no Facebook, se você tiver dúvida, lá no Facebook eu posso te ajudar, você manda foto da sua casa E a gente pode te dar uma ajuda aí, se a gente não souber, a gente fala com amigos profissionais E é assim que funciona, então vamos lá, veja as fotos aí, está bem detalhada como que foi a primeira etapa E a gente agora está na hora de parafusar, depois que parafusou a gente acabou, tá? Quando aplicar a cantoneira então, deu resistência, a madeira ficou dura, então não tem como mexer, tá? Vou aplicar óleo queimado pela parte de dentro, não esqueça disso, tá gente? É bom para evitar cupir, a que se faz aqui não paga e vamos que vamos Meus amigos, prestem atenção, essa aí é a gaiola, só para que você tenha noção como fica, tá vendo? Ali eu fiz a marcação do caibro, então é retângulo, mas você pode fazer também só com palha, tá? Lembrando que as divisórias ficam desse jeito, um caibro em cima e embaixo, e você vai fazendo aí um embaixo do outro, muito tranquilo As cantoneiras são nos quatro cantos, parafusada, ela vai ficar bem forte, bem resistente, vai dar uma estabilidade muito boa ao seu balcão, tá? E essa aí é a parte de dentro, eu fiz aí três escoras por dentro, para que ficasse bem forte o seu balcão, vamos que vamos Olha esse detalhe, toda essa base aqui que eu fiz em cima, é que eu te falei, você pode colocar madeira, tá? Mas eu vou usar parafuso em todas essas bases, por que isso Flávio? Porque o prego, ele, com o tempo ele cede, parafuso não Então, aqui, ó, aqui, então toda a estrutura, ó, aqui eu vou parafusar, aqui, por que isso? Toda a estrutura da caixa, eu tenho que fazer isso, tá? É, eu tenho que parafusar, tá bom? Então, preste atenção, é muito fácil, né, furadeirazinha, usa a brocazinha primeiro, faz o furo na madeira com a broca, tá? E depois você vem com o parafuso, tá bom? Que é bem melhor, aí ficou resistente, acabou, pode subir em cima a criançada, pode zoar tudo, olha aí Tá começando a ficar bonito, um abraço Rapidinho aqui, não tem como, né, dar errado Esse biquinho vende, é o bico de chave de Philips, vende em casa de parafuso, aqui em Maricá Tem na Maricá Fuso, aí na BR, se você for comprar baratinho Comprou, botou na furadeira, ou então na sua parafusadeira Regula no mínimo o parafuso, ó, muito fácil, não vai fazer força, você pode ir para cá, Marinha Ó, toda a base daqui, gente, ó, se observar, vê se pega legal, Marinha, o furinho Deu? Então, toda a base eu fiz um furo, por quê? Ó, coloquei, se você for fazer uma chave de fenda, vai arrebentar sua mão, tá? Ó, show de bola, vai ficar, opa, vai ficar bem forte, tá? Um tá parafusado, vou parafusar aqui, vou parafusar todos, tá deu? Então daqui a pouco eu volto Meus amigos, vamos lá aqui, ó A estrutura está bem forte, virei até de lado que fica melhor para lixar É... Flávia, não tem lixadeira, não tem as miradeiras, pode lixar na madeirinha, não tem problema Por isso, quando você for escolher seu pallet, escolhe, né? Você vai lá, dá analisada, escolhe melhorzinho Aqui tem muito lugar que vende, então tem a facilidade de escolher É... Então vamos lá Gaiola presa, parafusada, parafusei toda a gaiola Lembrando que a madeira, cada uma só está com um prego ainda Porque depois que eu botar dois, não tem como mais mexer Tá bom? Então eu vou lixar Ó, você pode usar a lixadeira de madeira Tá bem, ó, deixa eu acabar um pouquinho Ó, também você consegue, tá? Mas eu prefiro isso aqui, ó Equipamento de proteção, óculosinho Tá vendo? A madeira já dá... A madeira já dá, né? Ela já fica bem legal, bem lisinha E ela vai ficar, né? Com um tom parecido Para depois a gente aplicar, né? O stain Depois eu vou te falar o que é isso É bem legal, ó Eu ensinei a fazer esse disco flap aqui, ó Então se você tiver, né? Uma esmerilhadeira Vai lá ver o vídeo que é muito legal Porque você economiza muito, tá? Então eu vou lixar tudo Daqui a pouco eu volto com a aplicação do stain Não se esqueça que por dentro do... Do balcão você vai dar... Óleo queimado, tá? Para combater o cupim É muito importante isso, tá? Onde eu moro tem muito cupim Então eu faço isso, não dá dor de cabeça Daqui a pouco eu volto, um abraço Meus amigos, ó Agora é muito prático Pincelzinho Já dei a lixadinha Tirei só o excesso mesmo, tá? As pontas de madeira Então você vê que o stain Dá 3D mão O que é stain, Flávia? Ele não é verniz, tá, gente? Ele é um líquido que ele, ó Ele entra na madeira, tá? Eu acho muito melhor Para esse tipo de serviço Se você quiser usar verniz Fica a seu critério, tá? Geralmente é bom passar 2 a 3D mão Valeu? Daqui a pouco eu volto Meus amigos, ó Muito fácil Terminamos A cor fica a sua escolha Lembrando que a tampa Você pode fazer da cor que você quiser Se quiser optar por preto Se você quiser fazer a tampa Em cima de madeira E colocar resina Resina também Hipóxi também Fica legal Você pode botar granito Não importa, tá? Nós optamos por fazer vidro Como eu falei Desde o início do vídeo Nós temos várias opções Para estar fazendo esse balcão Eu escolhi, gente É mais fácil Por isso que eu usei a madeira assim Para que você aproveitasse bem Porque se tu fizesse assim Você ia ter que fazer mais emendas, gente Ficou muito legal Cada chapa dessa de vidro Vou lembrar para vocês Que nós pagamos 10 reais Vidraçaria geralmente vende Você vai aí Pergunta que são vidros Que estão com defeito Então Esse aqui É até mais Mais fino do que esse Mas não tem problema Por quê? Porque a cantoneira Ela tem 3 centímetros aqui Então você consegue fazer Essa modulação Porque a gente fez Esse vidro está um pouco maior Do que esse Flávio Por que esse vidroinho está branco? Você tem duas opções Você pode adesivar ele Vende um adesivo branco Você pode adesivar Ou você pode pintar ele Foi o que nós fizemos Nós pintamos com o spray Um lado Só para você ter noção E nós pintamos com esse lado aqui Com rolinho de tinta branca Tá? Não sai Estabilizou Tudo alinhadinho Depois é fácil Não adianta nem ficar aumentando muito o vídeo Vou vir aqui Vou colocar a cantoneira Certo por cima E vamos parafusar Tá bom? Lembrando que aqui Presta atenção Você vai comprar uma cola de silicone A R$3,50 Você vai passar em toda a borda Aqui do vidro E quando você for botar a cantoneira Você vai sentar aqui E vai parafusar Terminou Nós temos um balcão Está pegando melhor a imagem, amor? Muito legal Nós temos um balcão Muito fácil Outra opção é o seguinte Eu ia até fazer Colocar uns canos aqui Na cor branquinha Se você quiser Personalizar Bota cano aqui Com joelho Fica muito legal também Mas como a gente está usando Esse balcão aqui Para filmar Do canal da minha esposa Até convido você já Para se inscrever lá Aqui se faz Vida saudável Muito bom Altas de receita E é isso aí Você pode usar Como uma ilha Para sua cozinha Complemento de pia Você pode usar Como uma mesa É muito forte Você pode fazer um balcão De repente você está inaugurando Aí Na sua lanchonete Seu bar Tudo fica muito bonito Então é isso aí Espero que vocês gostem Foi feito de coração A que se faz A que não paga Compartilha Nossas redes sociais É muito importante A gente estar No Twitter No Instagram No Facebook No Facebook é muito legal Porque Você pode mandar Para a gente A foto Da sua casa O que você quer fazer Porque aí Dá para a gente Ter imagina Se eu não entender Eu falo com alguns amigos Que entendem Do assunto Tá bom Deus abençoe vocês Um abraço De graça receber De graça dar Esse é o nosso dinamo Um abraço Tchau